Olá, neste vídeo eu irei falar sobre o Senécio Macroglossus, mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. O nome científico desta suculenta é Senécio Macroglossus, mas é conhecida de forma popular como Era do Cabo. Essa suculenta pertence ao gênero da Senécio e a família das Asterácea. É uma planta que tem um ciclo de vida perene e é nativa da África do Sul. Essa planta atinge uma altura de até 3 metros, ou seja, é uma suculenta trepadeira. As folhas desta planta são belíssimas em formato triangular de cor verde brilhantes e com nervuras. Só que a variedade variegada tem as folhas com as margens esbranquiçadas. Já as flores são lindas, grandes, de cor amarelada e similar à margarida. A floração desta suculenta ocorre normalmente no verão e a forma de propagar esta suculenta é através de estacas. O crescimento desta planta é lento, ou seja, tenha muita paciência. Qual o melhor clima para a suculenta Senécio Macroglossus? Essa suculenta gosta de clima quente, boa umidade e luz solar. Eu recomendo cultivo em clima quente e meia sombra, ou seja, o sol extremo pode queimar as folhas desta suculenta. Se você mora em uma região de clima frio ou ameno, cultiva esta planta em sol pleno. E caso você mora em uma região de calor e sol intenso, cultiva em meia sombra. Caso o cultivo seja em meia sombra, é importante que o local seja arejado e que pegue o sol ameno da manhã. A temperatura ideal para cultivar esta planta é entre 12 graus e 30 graus. Mas a mesma tolera bem o calor intenso e um pouco de frio. Só que o frio intenso e geadas severas podem prejudicar o crescimento e floração desta planta. Desta forma, esta suculenta trepadeira gosta mais de climas quentes. Ou seja, se você mora em uma região fria, tenha mais cuidado com esta planta. Qual o melhor solo para a suculenta Senécio Macroglossus? Esta suculenta gosta de um solo com ótimo teor de matéria orgânica e que tenha boa drenagem. Mas é importante que o solo retenha um pouco de umidade e seja um pouco fértil. Isso garante um ótimo crescimento para esta planta. Se o cultivo desta planta for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra de jardim, terra vegetal, humus de minhoca e um pouco de areia grossa. Se você quiser, pode usar apenas terra de jardim, humus de minhoca e areia grossa. O vaso deve ser de tamanho médio e de plástico. Se o cultivo desta planta for no solo, é importante que o solo tenha uma boa drenagem. Só que é importante cultivar a mesma próximo de muros ou usar suporte para o seu crescimento. E um aviso importante, esta plantinha fica linda quando o cultivo é em um vaso e de forma pendente. Além de ser mais fácil de manusear a mesma, sua beleza se destaca muito. Como regar esta suculenta? A planta Senésio Macroglossus gosta do substrato ou solo levemente úmido, mas evite o excesso de regas. Isso pode prejudicar bastante esta planta. Para melhores resultados, independente da estação e clima do ano, mantenha uma boa umidade. Se o cultivo desta planta for no vaso, as regas no verão são a cada um ou dois dias. E no inverno, as regas são a cada três ou quatro dias. Só que as regas podem mudar dependendo do clima, tamanho do vaso e local de cultivo. Se o cultivo desta trepadeira for no solo, as regas no verão são quase diárias. E no inverno, as regas são a cada cinco dias ou mais. Ou seja, depende do volume de chuvas e umidades da sua região. E um aviso importante, evite que esta planta fique com o solo ou o substrato seco por muito tempo. Isso pode prejudicar o seu crescimento e as suas folhas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, e se você gostou do nosso canal, e se você gostou do nosso canal,